E aí galera, de volta a terceira stream do dia em terceira live e hoje vamos pra fechar esse pokémon platino Acabar com esse jogo lazarinha que a gente não consegue terminar nunca Tamo com aqui, sei lá, 50 horas de jogo, episódio já no youtube, episódio 40 Caralho Joga dá com pau Mas chegamos 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 Na verdade faltam algumas coisas ainda, na verdade, na verdade, olha, eu preciso arrumar algumas coisinhas aqui, ó Eu preciso, primeiro de tudo, colocar o Mad Chalet Eu treinei todo mundo, tá? Treinei todo mundo até os 65 Fiquei aqui desde que eu parei a live, eu fiquei aqui, Luke Egg Chato pra cacete Mas foi, deu certo Colocar o Mad Chalet aqui, tá? Eita, peraí Eita, peraí O Mad Chalet aqui, o Mad Chalet Vai que a gente descola uma pedra da água pra evoluir esse lombro aqui? Vamos ver se a gente consegue uma pedra da água pra evoluir? Antes deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o time aqui Então o time que a gente vai entrar na liga Todo mundo no 65 Mad Chalet com Black Belt Force Palm, High Jump Kick, Grass Note, Calm Mind Lua, nossa Cresselia com Twisted Spoon Psychic, Future Sight, Aurora Beam e Fly Star, nosso Staraptor com Sky Plate Brave Bird, Close Combat, Takedown e Steel Wing Lombri, a gente vai atrás de uma Water Stone pra transformar ele em Ludicolo agora Com Splash Plate, Hydro Pump, Bubble Beam, Zen Headbutt e Uproar Lick, nosso Lick Lick Primeiro Pokémon que a gente capturou no jogo O segundo Pokémon que a gente teve de maneira geral Leftovers, Strength, Rock Smash, Rock Climb e Power Whip Giratina, Window com Wise Glasses